Esse STF virou uma grande vergonha. Vivemos num mundo do absurdo. Juiz do interior de São Paulo suspende a carteira de motorista de uma mulher que tinha uma dívida. Ou seja, a mulher tinha uma dívida e, por isso, ela teve sua carteira de motorista cancelada para que ela possa pagar a dívida. Não faz o menor sentido, não tem a menor lógica e nós vamos tentar explicar para você o inexplicável de uma lei ridícula desse nosso STF. Pessoal, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Estamos na meta de chegar a 300 mil inscritos. Se você compartilhar esse vídeo com três pessoas, chegaremos aos 300 mil. Então vá no comentário e diga para mim, pessoal, você acha que é legal uma pessoa perder a carteira de motorista por dever dinheiro? Sim ou não? Coloca no comentário. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vai ser uma matéria rápida para você entender a ridicularidade que nós vivemos, o absurdo que nós vivemos. E essa matéria é da Globo, né? Magistrado de Jales, São Paulo, citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal para determinar a suspensão do documento de prazo de um ano. Um ano sem carteira. A Justiça de São Paulo determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de um ano de uma mulher que possui uma dívida. A medida foi tomada pelo juiz Fernando na vara do Juizado Civil, Especial Civil Criminal, do dia 15 de fevereiro. Segundo o processo, a suspensão serviria para que a dívida pecuniária, reparação por danos morais, multa coerciva de 3 mil, seja cumprida. Ou seja, a mulher tem uma dívida, para cumprir a dívida, você tira a carteira de motorista da mulher. Como que a mulher vai conseguir trabalhar para pagar a dívida se agora ela não tem carteira de motorista? Como que uma pessoa vai pagar uma dívida se ela não tem agora a permissão para dirigir? Como que essa pessoa trabalha? Ou seja, foge da lógica, foge da inteligência, foge da integridade, foge de qualquer conhecimento básico lógico. O que nós precisamos no Brasil é classe de sentido comum das coisas, é classe de lógica. E o pior de tudo, não sei se você sabe, eu vou ler aqui o pior de tudo, olha o pior de tudo. O magistrado cita uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, para determinar a suspensão de carteira da mulher no dia 9 de fevereiro de 2023. Os ministros do STF decidiram por 10 a 1 que é constitucional a justiça determinar a apreensão da carteira de motorista e do passaporte de endividados inadimplentes. cara, pelo amor de Deus, é inadimplentes, desculpa. Cara, pelo amor de Deus, quer dizer, eu até entenderia, digamos, que se fosse um crime, se fosse alguma questão da carteira de motorista, vou dar um exemplo para você. Aqui nos Estados Unidos, você paga a placa do carro todo ano. Você paga a placa do carro. Então, se você não paga a placa do carro, de repente eles aplicam uma multa para que você não possa dirigir. O carro não pode ter placa. Se o carro não pode ter placa, você não pode dirigir aquele carro. Eles proíbem sua carteira de motorista. Eu poderia até pensar sobre isso, porque tem a ver. É um caso que lida com a carteira de motorista. Agora, você deve dinheiro com algo que não tem nada a ver com o seu carro, nada a ver com a carteira de motorista, e ele, a justiça, tem o direito de tirar seu passaporte e sua carteira de motorista. Vivemos no Brasil de absurdos. Vivemos no Brasil do samba. Vivemos no Brasil da sacanagem. Aonde a Suprema Corte simplesmente criam leis. É por isso e outras que Israel, nesse momento, estão decidindo agora uma lei aonde a Suprema Corte não poderá se meter nas leis. Ou seja, toda a lei que for aprovada pelo Parlamento, a Suprema Corte não poderá mudá-la. A Suprema Corte não terá direito de achar que é bom ou ruim. São por essas coisas que nós precisamos apoiar os nossos deputados que estão querendo criar leis para tirar o poder da Suprema Corte. Por exemplo, colocar que o impeachment da Suprema Corte começa na Câmara dos Deputados. Ou fazer com que um juiz da Suprema Corte só possa ser juiz por máximo de oito anos. E aí é um ponto onde eu discordo da nossa querida Carla Zambelli. Carla Zambelli, eu sei que você agora está falando que não é momento de brigar com a Suprema Corte e depois disso você recebeu sua rede social de volta. Eu entendo isso. Mas o problema é que nós não podemos deixar com que a Suprema Corte continue mandando no Brasil, criando leis abusivas. E são leis criadas pela Suprema Corte. A Suprema Corte não pode criar uma lei. A Suprema Corte tem que simplesmente ver se as leis criadas pelo parlamento são legais ou ilegais. É só isso. Quem cria a lei são os deputados federais e senadores. E nós precisamos mudar isso no nosso querido Brasil. Não podemos mais aceitar essas coisas. E um absurdo atrás de absurdo. Você pode dizer Fábio, isso é uma palhaçada. É só uma carteira de motorista. Como é que você vive nos dias de hoje sem carteira de motorista? E se você ler essa parte aqui olha só essa parte aqui. Você vai ficar abismado. Olha só. Olha isso. Não se pode, é claro, desconhecer que o Vico vem e... Não se pode, é claro, desconhecer que veículo é bem essencial no mundo moderno. Por outro lado, a dívida pecuriária já chega a quase 20 mil em parte constituída por multa coerciva. Ora, além da natureza de crédito é preciso aplicar-se as medidas judiciais menos gravosas ao devedor. Não há elementos para se referir a real capacidade econômica da executada. Por isso, reduz o ofício a multa de 3 mil. Cara, é ridículo. Olha isso aqui. Por outro lado, o magistrado entendeu que seria o caso de se aplicar por hora ao menos a suspensão da carteira de motorista da mulher que cumpre a dívida. É um absurdo. Olha só. O juiz escolheu particularmente o pedido já que o advogado que atua no caso também tentou obter a apreensão de passaporte da mulher o cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e o bloqueio de serviços de telefone e internet. Meu Deus do céu. O cara quer bloquear internet, telefone, tirar o carro. Pô, meu filho, bota a mulher na cadeia. É melhor. Vocês querem prender a pessoa. Vocês querem tirar toda a capacidade que essa pessoa poderia ter de pagar as suas contas. O problema disso aqui, pessoal, que você não resolve o problema, você complica ainda mais. Se essa mulher estava trabalhando para pagar as suas contas, como que ela vai trabalhar para pagar a conta agora? como que ela vai pagar a conta agora se ela não tem nem carro? E o advogado querendo bloquear o telefone, internet, cartão de crédito. A mim, pelo amor de Deus, quer botar a mulher na cadeia por dever. Inacreditável, uma grande vergonha, o STF no nosso Brasil. erro. Obrigado.